Então começa a babar, vem babar, vem babar dedé Então começa a babar, vem babar, vem babar dedé Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção O brabo na produção, o brabo na produção Aê DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrente Dá no tiro na concorrente Dá no tiro na concorrente Então começa a babar, vem babar, vem babar dedé Então começa a babar É o Mandela 1011, pode soltar o Mandela Tem gente que fala pra mim Então começa a babar, vem babar dedé Então começa a babar, vem babar, vem babar dedé Amarelo, amarelo, desamigo Vai me vai gozar que eu jogo leite no teu espeto Tu tá doida pra fuder, eu sei que tu tá no queijo Vai me vai gozar que eu jogo leite no teu espeto Pra me vai gozar que eu jogo leite no teu espeto Vai me vai gozar que eu jogo leite no teu espeto Vai me vai gozar que eu jogo leite no teu espeto Amarelo, tem gente que vê gato E aí Vou me vai gozar que eu jogo leite no meu espeto Agora fala que eu jogo leite no meu espeto Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção E aí DJ Pobre RB, cê tá impossível hein É o mago da soneta porra E aí DJ Pobre RB, dando tiro na concorrência E aí DJ Pobre RB, dando tiro na concorrência